Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas alternativas de jogadores que poderiam ser uma boa opção para o Asa, visando a temporada de 2022. Equipe que vai disputar novamente a Série D do Brasileirão, que poderiam ser algumas alternativas baratas, outras sem contratos, que eu acho que poderiam agregar bastante na equipe para o próximo ano, tá bom? Então, antes de começarmos a aproveitar para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Card, hoje estamos chegando quase a essa marca de 30 mil inscritos, trazendo aqui o primeiro vídeo sobre o Asa no canal. Já vi que tem vários torcedores aqui que direto pedem algum vídeo sobre o clube, estão trazendo aqui para vocês. Se tiver um bom desempenho desse vídeo aqui, eu posso trazer uma parte 2 e até mesmo outros assuntos de notícias a respeito do Asa, tá bom? Mas só antes de começarmos ter um recado muito importante para vocês, que é a respeito do curso Net Milionário, que é um curso onde finalmente você vai aprender como fazer anúncios aqui dentro da internet. Eles focam bastante nessa área aqui também do YouTube, onde você vai aprender como fazer anúncios para o YouTube, para o Google, para o Instagram, para o Facebook, e várias outras formas de como você pode conseguir uma renda extra pela internet. Curso bem interessante, eu sou aluno deles, me ajudou bastante, que inclusive está com 25% de desconto no link aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Corre lá, dá uma olhada, conhecimento muito válido, vale muito a pena você comprar e ir com um valor baixíssimo, que vai mudar completamente a sua forma de pensar e até mesmo, quem sabe, ser uma forma de renda extra para você, pensando em curto e também a longo prazo, tá bom? Então vai lá, dá uma olhada, eu vou deixar aqui o link na descrição, depois você volta para cá e continua esse vídeo, onde vamos falar sobre alguns jogadores. Bom, vamos começar assim o vídeo falando sobre o primeiro jogador, que é a respeito do Andrei Souza Almeida, que é conhecido também como Andrezinho, que jogou muito bem, principalmente pelo Floresta na temporada passada. Foi inclusive eleito como um dos jogadores da seleção da equipe da Série D de 2020, como meio campista. Ele joga também como lateral direito, mas fez as últimas temporadas pelo Floresta, jogando com um meia, que atua como meia direita. 22 jogos, 25 jogos, 7 gols marcados na temporada passada. Em 2021, 23 jogos e 4 gols. Tem conversas para defender a Juazeirense, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não é de forma oficial, mas dependendo ali, se já foi em 2022 esse vídeo, tem chances de ele ter acertado, mas na minha opinião poderia sim ser uma boa alternativa para o Asa, até porque, né, quem sabe ali com o meio da temporada, depois da campanha do Estatual, ele não poderia chegar para a disputa da Série D. Jogador que, como eu disse para vocês, 30 anos de idade, já teve passagens também para alguns outros times do Nordeste, como por exemplo o Imperatriz, na minha opinião pode ser uma boa alternativa, e ainda mais por conta dessa função, né, ele pode jogar tanto de meio ofensivo, quanto de meia direita, como lateral direito, então acho que poderia ser uma boa alternativa sim para a equipe do Asa. Dando continuidade, tem mais um jogador que a respeito do Zé Love, você lembra dele, jogava no Santos e tudo mais, já teve proposta para jogar no Milan da Itália, acabou não indo, enfim, ele está muito bem até nos dias de hoje, e isso me pergou de surpresa, não estava esperando, tem números excelentes pelo Brasiliense nessas últimas duas temporadas, nesse ano, 29 jogos e 18 gols marcados, atacante que ainda tem seus 34 anos de idade, não está tão velho, não está com 38, 39, ano passado também pelo Brasiliense, 36 partidas e 24 gols marcados. Jogou nos últimos anos também no futebol da Malásia, jogou apenas um jogo por lá e voltou aqui para o futebol brasileiro em 2019, já teve passagens no Oeste, na Série B de 2018, 6 partidas, apenas uma assistência, não foi bem, e realmente essa passagem recente dele pela equipe do Brasiliense tem sido muito importante até mesmo para ele ganhar mais visibilidade, é um dos artilheiros do Brasil, no ano passado também, foi um dos top 5 artilheiros do futebol brasileiro, com seus 24 gols marcados. Teve passagens recentes, o melhor deles, eu diria que assim, que teve mais sequência, foi pelo Vitória, lá em 2016, apenas 13 jogos, 4 gols, 2 assistências, rodou bastante, para você ter uma ideia, de 2014 para cá, ele passou por mais do que 12 clubes de futebol, então é muita coisa, jogou na China, no Iberados Árabes, na Arábia, na Malásia, enfim, realmente teve uma rodagem absurda e ficou esses últimos dois anos no Brasiliense, ainda não definiu o seu futuro para 2022, e quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que ele pode ser uma boa alternativa para o Asa para o próximo ano. Dando continuidade nesse vídeo, quero falar também sobre um atacante central, que possivelmente você não conhecia ele, mas que está tendo um destaque bem interessante nesse ano de 2021, que é respeito do atacante Ingro, que hoje tem 29 anos de idade, defendeu 3 clubes no ano, e nos 3 teve números até que interessantes. No início da temporada ele disputou o Campeonato Mineiro pelo Atletique, equipe que tinha acabado de subir para a primeira divisão depois de muitos anos, 12 partidas e 2 gols marcados, razoável, né? Depois foi jogar pelo Uberlândia, na disputa principalmente da Série C, na Série D no caso, 20 partidas com 11 gols, foi muito importante para a equipe do Uberlândia chegar até as semifinais. E nessa reta final do ano, jogou pelo Uberaba, com 9 jogos e 5 gols marcados, a temporada ainda dele pelo Uberaba acabou, né? Então se você for somar no total, nesse ano ele teve um pouco mais do que foram no total. Somando os 3 jogos pelos 3 times, né? 51 partidas, 18 gols marcados e outras 6 assistências. Atacante de 29 anos de idade, o Ingro, que tem 1,87m de altura, então acho que pode ser uma boa alternativa sim, jogador que não chegaria para ganhar muito alto, acho que caberia tranquilamente, lembrando que ele ainda tem vínculo no caso com o Uberaba, então pelo ano que vem estaria livre, acho que pode ser uma boa opção para ficar de olho aí no mercado. Mais um jogador nesse vídeo, eu diria que esse é um pouco mais complicado, mas ainda não definiu o seu futuro, que não tem muitas propostas, pelo menos para a Série B para o próximo ano, que é a respeito do Arthur, que jogou pelo Brasil de Pelotas nessa última temporada e pertence ao Cruzeiro. Ele tem 22 anos de idade, nesse ano pelo Brasil de Pelotas, 17 partidas, foi o titular na reta final da Série B, além disso também pelo Cruzeiro nesse ano de 2021. Ele não teve chances, a última vez que ele jogou pelo Cruzeiro foi em 2020, no caso no início do estadual, apenas 6 jogos com 1 gol marcado, depois foi emprestado pela América, jogou apenas 1 jogo e agora nesse ano de 2021, fez uma campanha razoável para a boa pelo Brasil de Pelotas, que acabou sendo rebaixado. Já teve passagens também pelo Estoril Praia, lá de Portugal, jogou na Tombense, é um cara que tem 22 anos de idade, não teve muitas chances no Cruzeiro, onde ele foi revelado, mas já foi emprestado várias vezes e tem uma experiência sim, na equipe principal, profissional, então acho que pode ser uma boa alternativa conseguir o empréstimo dele para a disputa do ano que vem da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, do Brasileirão da Série D e também o estadual, que é o que você deixa aqui nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do Arthur e se você acha que ele pode ser uma boa alternativa. Mais um jogador, esse também centroavante, que eu queria trazer para vocês, o último centroavante desse vídeo é a respeito do Alex Henrique, que fez uma excelente campanha pela Aparecidência, que conquistou inclusive o título da Série D, conquistando acesso para a terceira divisão do futebol brasileiro. O Alex Henrique, que tem 36 anos de idade e esse ano foi muito bem pela Aparecidência, foram um total 27 jogos com 14 gols marcados. E olha que no início do ano ele jogou pelo Confiança, foram apenas pelo Sergipe, né? Confiança do Sergipe, 9 jogos e 1 gol marcado em 2020 também. Ele jogou pela Aparecidência, foram 33 jogos com 21 gols marcados. É um cara bem interessante mesmo, já está muito bem pela Aparecidência, 2 anos consecutivos, teve passagens, como eu disse para vocês, já teve passagens pelo Sampaio Corrêa, pelo Confiança, recentemente, então é um cara que conhece o futebol nordestino, tem essa questão aí, que ele tem já seus 36 anos de idade, mas acho que pode ser uma boa aposta, uma boa alternativa, é um cara que tem vivido uma fase excelente de gols. Tem contrato ainda com a Aparecidência para o próximo ano, mas quem sabe ele, dependendo da proposta, não poderia sim tirar da equipe e tudo mais, vamos aguardar, acho que pode ser uma boa alternativa, que não seria tão caro e não é tão enviado, que foi muito importante nessa mesma divisão, na Série D, que o Asa vai disputar em 2022. E o último jogador desse vídeo, acho que você também nunca tinha ouvido falar, mas fez uma excelente campanha pelo Cascavel, contando assim, Série D e também estadual, SP do Meia Robson, que é conhecido também como Robinho, nesse ano, mesmo sendo Meia, 34 jogos, 14 gols e uma assistência, um cara que joga com meio ofensivo, números excelentes, sua segunda passagem pelo Cascavel, ano passado foram apenas 13 jogos, e dois gols marcados, também pelo Brasileirão. Fora disso, no início do ano de 2020, jogou pelo Remo, o Remo do Pará, 15 jogos, com apenas uma assistência. O Robson, como eu disse para vocês, meia, 1,73m, 28 anos de idade, não é um cara muito velho, então chegaria ali para jogar como titular, nessa função de meia. Além disso, já teve passagens pelo Operário, onde jogou lá, por mais do que 3 temporadas, e ainda tem vínculo com a equipe, onde o Cascavel, renovou o contrato dele para 2022, pertencendo, no caso, à equipe do Paraná. Então, se quisesse ter algum vínculo com ele, teria que conversar com o Cascavel, para uma troca de jogadores, pagamento em definitivo, enfim, o último jogador aqui que eu trouxe para vocês, o Robinho, meia, de 28 anos de idade, 14 gols marcados, nessa última temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, quero que você deixe aqui nos comentários, quem dessa lista toda aqui, que eu trouxe para vocês, você acha que poderia ser uma boa opção, para a equipe do Asso, para o próximo ano, também não deixa a gente deixar seu like, ajudar a nós a chegar a essa marca de 30 mil inscritos, e compartilhar esse vídeo aqui para, quem sabe, dependendo do número de visualizações, podemos trazer uma parte 2 aqui, de reforços para o Asso, ou até mesmo algumas notícias de mercado, da equipe, que eu acho que pode ser sim, uma boa, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu! Tchau!